TUC-TIPS Bom, no quesito tela o Redmi 9 está melhor do que o Moto G30 pois ele tem uma tela FHD Plus com sua resolução maior e por conta disso ele tem uma densidade também maior. Agora no hardware o Moto G30 tem um processador da Qualcomm Snapdragon 662 com 4GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno e atingindo até 178 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Já o Redmi 9 tem um processador da MediaTek, o Helio G80, 3 ou 4GB de memória RAM, 32 ou 64GB de armazenamento interno e atinge até 203 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Bom, no quesito hardware o Redmi 9 acaba tendo um pouco mais de desempenho do que o Moto G30 pois ele atinge mais pontos no AnTuTu Benchmark, porém o Moto G30 tem muito mais armazenamento do que o Redmi 9. Agora em câmera o Moto G30 tem uma câmera principal de 64.4 megapixels, um anti-grande-angular de 8 megapixels, um anti-macro de 2 megapixels, um anti-modo retrato de 2 megapixels e sua câmera frontal é de 13 megapixels. Já o Redmi 9 tem uma câmera principal de 13 megapixels, um anti-grande-angular de 8 megapixels, um anti-modo retrato de 8 megapixels e sua câmera frontal é de 8 megapixels. Bom, no quesito câmera os dois estão bem parecidos, são bem legais, porém o Moto G30 tem mais megapixels do que o Redmi 9 e o seu processamento de imagem também é melhor. Agora em suas outras especificações, o Moto G30 tem uma bateria de 5000 mAh, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone e Bluetooth 5.0. Já o Redmi 9 tem 5020 mAh de bateria, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, Bluetooth 5.0 e NFC. Bom, no quesito conectividade os dois estão bem parecidos, porém o Redmi 9 tem NFC e o Moto G30 não tem NFC. Em bateria também estão bem parecidos, porque o Redmi 9 tem em teoria 20 mAh a mais de bateria, porém na prática isso não tem tanta diferença. Bom, esse foi o comparativo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.